Olá, boa noite. 18 horas 31 minutos. Nós estamos começando o nosso Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para a gente sempre entre 6h30 e 7h da noite. Aliás, eu até pediria a vocês que estão ligando para cá, como tem uma programação anterior à nossa, que liguem, por favor, a partir das 18h30, tá bem? O nosso telefone é o 3230 1530, o nosso WhatsApp é 984516352 e o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br, combinados? Então vamos ligar sempre depois das 6h30, das 6h30 até 7h, pode ligar, a gente atende todas as perguntas que chegarem, quando não der, a gente atende no próximo programa. Tá bem assim? Então estamos combinados. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor e presidente da GERX, o Dr. Santini. Muito boa noite, Dr. Santini. Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. É elegante hoje o Dr. Santini, está com um cinza assim. Normalmente, normalmente quem dá as dicas da combinação, são nossas esposas, elas entendem mais de moda do que o homem. Dr. Creuza, Dr. Creuza, a senhora está com muito bom gosto hoje, então, de passagem. Dr. Santini, nós temos muitas perguntas, e já que eu falei nelas, né, para que eles liguem para a gente aqui, os telespectadores liguem depois das 18h30, vamos às perguntas que já chegarem e que nós já vamos fazer nesse exato momento. A primeira vem de Cachoeirinha, o telespectador Jorge, e ele diz o seguinte, meu filho de 18 anos solicitou um cartão de crédito e até agora acumulou uma dívida de 3 mil reais. Agora a administradora do cartão está me cobrando a dívida. Ele quer saber se ela pode fazer isso. Ela é a administradora do cartão. Claro. Primeiro, Jorge, me permite, vou mandar um abraço para o meu neto, o Gustavo, que estava de aniversário, né, está assistindo lá. Oh, Gustavo, grande abraço. Seis anos, é um consumidor consciente. Mas, Jorge, vamos voltar à tua pergunta rapidamente. Se teu filho pedir um cartão, não tem nada de errado, pode pedir. A recomendação número zero, cartão de crédito é excelente, né, a nível de segurança, facilidade na compra, etc. Desde que a gente paga a fatura integral, ponto. Então, a gente tem que saber administrar o orçamento. Nesse caso, se você não deu o cartão para ele, ele é o responsável. Dezoito anos é maior de idade para efeito desses compromissos. A administradora está correta cobrar uma dívida que não foi paga. Agora, a recomendação, Jorge, é importante verificar, e aí você pode questionar inicialmente a administradora e depois, se não tiver resultado, é verificar se ela não está cobrando taxa sobre taxa. Juros sobre juros. Isso é importantíssimo, porque há uma cobrança sempre abusiva. Provavelmente, não vai resolver pelo saque, pelo atendimento do consumidor, ou 0,800. Eu te recomendo ir no juridário especial, fazer uma análise e questionar duas coisas. Se não há cobranças abusivas e, segundo, pedir um parcelamento. E, provavelmente, a melhor saída para administradora de cartão de crédito é poder judiciário. E diga uma coisa, doutor Santinho, ele está dizendo aqui que a administradora está cobrando dele, Jorge, uma conta que é do filho dele. É, o que pode é ele ser o titular e ele indicou o seu filho para ter um... Não, o filho dele solicitou um cartão de crédito no nome dele. Ah, não, 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 aí não, não, não pode. Eu achei que... Não, aí, Jorge, não, de jeito nenhum. O pai não tem mais nada a ver, o filho de 18 anos é responsável integral de todos os seus atos. Provavelmente o pai vai acabar pagando, mas... Mas aí também o pai vai ter a responsabilidade, e está na fase, de orientar o filho para administrar seu orçamento. É verdade. A segunda pergunta, também por telefone, é do Rogério, aqui de Porto Alegre. Ele comprou um aparelho de som em 10 prestações. Agora, infelizmente, estou com alguma dificuldade, que não está, né? E não estou conseguindo pagar as parcelas. Ele está com medo de que a empresa tome o aparelho de volta. A empresa pode fazer isso? Rogério, em tese pode. É uma última instância, mas a empresa pode se apropriar de um bem que vendeu e não foi pago. Agora, Rogério, é importante você entrar em contato com o dono da loja, colocar essa situação atípica que surgiu, pode ter havido uma perda de emprego, coisas desse tipo, e renegociar dentro da tua capacidade de pagar. A outra alternativa, ele também pode ir ao Poder Judiciário, o Juizado Especial, e o Juizado Especial, o Poder Judiciário, vai fazer a mediação de compor um novo compromisso aonde o Rogério possa cumprir dentro dessa capacidade da sua saúde financeira. Agora, em última instância, além disso, de tomar, antes disso, pode ter uma cobrança administrativa, incomodações, cobrança judicial e o nome dele e o seu CPF para o Serasa e a SPC, e pode chegar a busca e apreensão do bem que foi objeto desse conflito. Agora, no momento em que ele faz uma negociação com a empresa e paga a primeira negociação, ele não pode mais estar no SPC. Não, 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 exatamente, e outra, nem deixa chegar a esse ponto. O Rogério tem que se antecipar, mostrar que mesmo que ele está em uma situação atípica, adversa, ele tem boa vontade de cumprir sua obrigação. Não há, não, não, as pessoas não podem deixar chegar ao ponto de dar coisa aí para o SPC. É, exato. Para não ter mais condições de pagar, tem que negociar um pouco antes, né, doutor? Com certeza, sempre. Até para evitar todos esses problemas. E mostra o princípio de respeito e de boa fé que o Rogério está tendo, apesar da dificuldade financeira que ele se encontra. A outra pergunta vem de São Leopoldo. A pergunta é da Bernadette. Ela comprou uma cozinha há dois anos e financiou em 60 meses. Mas agora ela tem condições de pagar todo o financiamento. Só que o gerente da loja fez os cálculos e o valor que ele passou para a Bernadette é bem mais alto do que eu devia originalmente. Ela quer saber se isso aí está certo. Bernadette, não procede. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Qualquer consumidor que faz um financiamento e antecipa a quitação desse financiamento, ele tem que ter o abatimento proporcional dos juros e taxas administrativas proporcional aos meses faltantes. Então, digamos que a Bernadette tenha pago 20 meses. Ela quer quitar. Tem 40 meses que ela está antecipando. Ela quer quitar. Pelo menos, o mínimo que ela tem, ela tem que abater 2 terços do custo desse financiamento, mais as taxas. Então, Bernadette, se o gerente está agindo dessa forma, está agindo de má fé. Então, não adianta ou procurar o dono da loja e supera isso aí, ou vai no Poder Judiciário. Mas ela vai encontrar uma solução? Não, é factível. Eu acho que o gerente está equivocado. Eu devo interpretar dessa forma, porque quem é que não quer receber 20 ou 30 ou 10 prestações antecipadas? Aliás, na quarta-feira que vem, provavelmente a gente tem aqui conosco uma das diretores do PROCON, o Estadual Municipal. Exato. Daí ela já vai dizer para a gente também como é que funciona isso, não é? Perfeitamente. Com certeza é a mesma recomendação. Olha essa pergunta aqui que é interessante, doutor Santini. O Carlos, que mora aqui em Porto Alegre, ele teve o carro roubado quando ele estava fechando a porta da garagem. Ele saiu, deixou o carro ligado e foi fechar a porta da garagem. Quando voltou, o cara entrou no carro, ladrão e levou. A seguradora se recusou a pagar a indenização, alegando que no contrato, o contrato que ele tem com a seguradora exclui o roubo de veículo quando é deixada a chave na ignição. A seguradora pode se negar a pagar o Carlos? Carlos, é a primeira vez que eu ouço um relato dessa natureza. Mas eu recomendo o seguinte, não vou fazer um pré-julgamento. Examina a pólice do seguro, tem que estar expresso, uma situação dessa. Mas eu faria a seguinte pergunta, dentro do bom senso e da lógica. E se ele fosse assaltado dentro do carro com a chave na ignição, o que muda? Um roubo ou um furto, qualquer um dos dois. A seguradora, se ele tem seguro para roubo ou furto, cobre. Então é o seguinte, entra em contato novamente com a seguradora, diz, primeiro examina a pólice. Não está expresso, tem todo o direito. Mas aí se não está expresso essa situação, tu tem todo o direito de ser indenizado integralmente. Aí tu fala, se eles não querem resolver administrativamente, fala com o gerente dessa seguradora que tu vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Eles têm obrigação de fazer a indenização em 30 dias após o sinistro e o registro desse sinistro, que é através do boletim de ocorrência e a comunicação asseguradora. Então eu acho estranho essa situação, mas pode ser que tenha alguma pólice de seguro que eu nunca vi e que detalhe essa particularidade que para mim não invalida nada, pelo contrário. A pergunta agora vem da cidade de Canoas. A telespectadora Andréia, ela coloca a seguinte situação. O ICMS na conta de luz em Canoas está sendo cobrado em 30%. E ela ouviu falar que esse valor é alto demais e deveria ser reduzido. Ela quer saber se essa informação procede ou não. Andréia de Canoas, o ICMS em cima de... Na conta de luz. É, na conta de luz ou na conta de telefonia nós temos aí uma chamada de bitributação. Eles colocam o ICMS e depois é recalculado. Isso é um questionamento judicial ainda que não foi pacificado, mas não é justo. Agora o ICMS é um imposto estadual de circulação de mercadoria e serviços. Em tese, ninguém cobra além da alíquota aprovada em lei. Então o ICMS neste governo, até o final, ele teve um aumento, principalmente em energia elétrica, em telecomunicações, combustível, etc. Então é provável que ele tenha passado de 25% para 30%. Então está correto, sim. Mas a recomendação é falar com a Secretaria Estadual. É, a Secretaria Estadual da Fazenda, ela vai confirmar que o índice está correto. Isso lá na Prefeitura de Canoas, lá em Canoas mesmo, na própria CEL de Canoas, ela vai... Não, a própria CEL confirma isso aí. A CEL jamais faria isso porque se ela faz uma cobrança de um tributo indevido, ela é fiscalizada pela ANEL e aqui no Estado pela GERGS. Não existe Canoas e a CEL ou não? Ali em Canoas, eu acho que... Bom, independe. Independe. Eu era o RGE-Solo, o EACE. Olha aqui o que diz o Edgar, que mora aqui em Porto Alegre. Meu vizinho ouve rádio no volume máximo a qualquer hora do dia ou da noite com a janela escancarada, tornando a minha vida um inferno. Já reclamei várias vezes, mas ele se nega a baixar o volume. E o Edgar quer saber se o vizinho dele pode fazer isso. Não, nenhum vizinho pode fazer, morando em casa ou em condomínio, pode fazer isso aí. Tem a lei do silêncio. Então, a partir, vou dizer assim, a partir do meio-dia até as 14 horas, que é considerado um intervalo para descanso, para repouso, é a lei do silêncio. Depois das 22 horas, idem. Ele tentou, talvez, dentro de viver harmonicamente com o vizinho, conversar. Ele não fez, isso não aconteceu nenhuma melhora, ele tem que denunciar na polícia, brigada militar, etc. Que aí, na hora que estiver fazendo, eles vão dar uma incerta, fazer um registro e o cara vai ser fechado. É a única forma. É lamentável que tem que chegar a esse ponto onde os vizinhos deveriam conviver de uma forma respeitosa e harmônica. Mas, quando o vizinho é mal educado, não tem outra forma. Não respeita você, não. Aliás, existe uma lei agora, doutor Santini, que proíbe o volume alto também nos automóveis. É, exatamente. Mas, na pré, ninguém obedece isso. Mas aí, Machado, é uma máxima que eu sempre digo. O Estado não tem capacidade integral para fiscalizar tudo. O que cabe? O cidadão, ser humano, exercer o papel também de fiscalizador e exigir seus direitos. Aí, denuncia, não tem outra forma. Na praia, por exemplo. Na praia é comum. Na praia é impossível. É impossível. Ou a gente troca de lugar. A pergunta agora é aqui, de Porto Alegre, o telespectador é o Márcio. Ele disse o seguinte. Minha moto foi furtada no interior da garagem do prédio em que ele mora. Ele quer saber se ele pode responsabilizar o condomínio pela perda que ele teve. Bom, o boxe é Márcio, né? Márcio. Márcio, o boxe é de propriedade do condomínio. Ele é o proprietário, ou seja, como inquilino, como o proprietário mesmo. Então, ele é o responsável. Em tese, o condomínio não tem uma responsabilidade sobre isso aí. Inclusive, quando ocorre, por exemplo, danificação no veículo ou na moto. A responsabilidade é do proprietário. A não ser que o condomínio tenha uma pólis lá de seguro que garante o cobre, furto, danificação, etc. Caso contrário, é o proprietário que tem essa responsabilidade. Quer dizer, a moto dele foi roubada no interior do prédio, lá da garagem, mas a moto estava no bote dele. Eu acho pouco provável que ele vai ter a garantia do que ele está buscando. Mas consulta o condomínio, ele mora lá, poderá saber ou não. Mas, caso contrário, acho que ele vai ter que arcar. Lamentavelmente, moto, eu já fui proprietário de moto, não tem condições de a gente pagar seguro em moto. A cada quatro anos, praticamente, o seguro representa uma moto nova. Então, a gente hoje vive num país e num estado também muito inseguro. Tem esse espectador que pede para não ser identificado aqui de Poço Alegre. Ele diz o seguinte, vendi meu carro para um vizinho que pagou uma parcela do preço do carro e prometeu que uma semana depois pagaria o restante. Acontece que, nesse meio tempo, o vizinho que comprou o carro bateu com o veículo e agora se recusa a pagar a quantia que deve para o telespectador que está perguntando. Ele quer saber, doutor Santini, se o vizinho que comprou o carro está certo. Não, não. Primeiro, uma relação, uma venda de um produto de uma pessoa física para outra pessoa física não é relação de consumo. Não, é relação. É uma relação entre iguais. Então, é o seguinte, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Agora, o que é importante dizer para esse consumidor anônimo é que ele tem que ter alguma forma. Primeiro, a pergunta, ele transferiu o carro. Isso é a primeira coisa. Quando a gente vende o carro, não deixa no seu nome, porque todo o risco e a responsabilidade é do antigo dono. Então, tem que fazer a transferência simultânea. Fez a transação, o pagamento parcial ou total, transfere. Bom, então é o seguinte, transferiu, ele é responsável, mas ele pode procurar sim, ele deve ter alguma prova que ele entregou o carro, que ele pagou a primeira parcela, seja prova documental ou testemunhal, e vá até o Poder Judiciário e denuncia o vizinho. Então, é a única forma que ele tem. Não existe outra maneira. Não tem outra forma, não tem. Porque, amigávelmente, ele se nega. Que culpa tem esse consumidor que vendeu e o cara bateu o carro? Quantas vezes a gente compra um carro novo e, quando a gente pode, não sai da concessionária sem o seguro? Porque, muitas vezes, tu sai e anda dois quilômetros para ter o carro. Alguém bate em ti, outro bate. Então, acho que não tem precedente nesse caso. Doutor Santino, vamos fazer dois minutos aqui de um assunto fora do programa. Nós falamos de moto aqui há pouco, o senhor disse que já teve moto também. O verdadeiro, o senhor foi a Montevidéu de bicicleta? Fui, fui a Montevidéu. Estava com meia-meia, 66 anos, sozinho. Isso era uma aventura de garoto, que a gente, família muito pobre, 11 irmãos, a gente não tinha dinheiro. E era um sonho que a gente queria realizar. O maior desafio foi ter ou obter a autorização da família. Isto feito, nós fizemos 1.100 quilômetros com uma bicicleta de 16,5 kg, que é pesada, não é uma bicicleta de estrada. Fizemos em cinco dias e meio de pedalada, 200 quilômetros por dia. E eu desafio alguns jovens, né? E eu não tinha preparo nenhum, hoje eu estou mais preparado. Por exemplo, sábado e domingo, eu fiz com chuva, fiz 50 quilômetros sábado e domingo mais 50. Isso para aquecer o corpo. Você não imagina a inveja que eu sinto, e eu acredito que você também sinto. O doutor Santini, um homem de 66 anos na época, pegou uma bicicleta, veio daqui, saiu daqui, foi a Montevidéu. Agora, a beleza atravessar o banhado do Taim, você, a estrada e a natureza. É uma coisa assim. Eu acho que só supera isso aí, atravessar a caminhada e a bicicleta de Compostela. Já me disseram aqui, já me sopraram aqui, doutor Santini, que o senhor jogava futebol aqui no fundo também, por isso que o senhor estava preparado. É, não, faz parte. Até hoje eu jogo aí um futebolzinho lá em Montenegro. Está bem. Vamos voltar à realidade do nosso programa aqui, já fizemos um recreiozinho aqui. O Walter, que mora em Novo Hamburgo, ele diz o seguinte, deixei meu carro no estacionamento de um supermercado e antes de realizar as compras, o Walter foi até o banco, que fica no outro lado da rua. Quando voltei, cerca de 40 minutos depois, o banco demorou, sei lá o quê, meu carro tinha sido rebocado e agora terei que pagar as taxas do reboque e a diária do carro no depósito. Ele quer saber se ele tem a obrigação de pagar isso, doutor Santini. Não, primeiro, não está claro, Walter, não está claro o motivo de ser retirado o carro do estacionamento. O estacionamento é para deixar o carro. Se paga ou não paga, ou se é por conta do estabelecimento comercial ou submercado, é responsabilidade exclusiva do submercado. Então, se ele não teve nenhuma irregularidade, que ele estava estacionado em lugar indevido, que motivou ser chamado o guincho e levado o carro, se não tivesse motivo, a responsabilidade é exclusiva do submercado. Então, é o seguinte, pega todos esses dados, volta lá no submercado, verifica se tem um motivo que precedeu essa atitude, caso contrário, aí eu recomendo que ele ou negocie com o submercado, não tendo sucesso administrativamente, ele entra com uma denúncia contra o submercado no Juizado Especial. Bom, se ele não estava cometendo irregularidade nenhuma, que falta de bom senso. Não, e outra, digamos que ele paga, mesmo que ele não paga, ali é estacionamento, ele pode deixar. Não tem, não tem o porquê. Está cheirando que alguém viu o carro e ele atravessou a rua e aí denunciou para o guincho e coisa. Mesmo assim é uma bobagem. Não, é uma bobagem. A pergunta que chega para o telefone agora é a do Francisco de Três Coroas. Ele diz o seguinte, o inquilino deixou o imóvel dele com dívidas de energia e aluguel. Ele, o inquilino, assumiu que pagaria as dívidas com acordo judicial, mas não o fez. Ele quer saber, o Francisco quer saber o que ele faz, doutor. É, ele tem, bom, tem acordo judicial, então o proprietário do imóvel que ficou com esse crédito de, digamos assim, de pagamento de energia elétrica e o aluguel que não foi pago e o inquilino se comprometeu em pagar porque teve um acordo judicial, ele tem que voltar o proprietário lá no processo, solicitar o juiz e o juiz vai intimar o ex-inquilino para cumprir o acordo judicial, esse é o dado. E aí o juiz que vai determinar, não tem outra forma. Um abraço lá para o pessoal de Três Coroas que a gente tem muitos amigos lá, o Vitor Koch é o nosso presidente da Federação do CDL. A dona Lúcia que mora aqui no bairro Santa Tereza, a nossa vizinha aqui, aqui em Porto Alegre, claro, ela mandou uma pergunta que diz respeito a essa chuvarada que a gente está passando e vivendo agora. Tem um barranco ao lado da sua casa, ela é divisa com o vizinho, ela deseja construir a dona Lúcia um muro de arrimo para segurar o barranco, o vizinho não entra em acordo, portanto não consegue realizar a obra, ela quer saber se ela tem a quem recorrer e o que ela faz, essa não é uma relação de consumo? Não, não é, mas é uma relação de segurança às pessoas, ao vizinho e ela, a Lúcia. Eu acho que ela teria que entrar em contato com a defesa civil de Porto Alegre, do município do Estado, analisar essa situação de risco, que é para os dois, ver se há a possibilidade da defesa civil fazer uma mediação. Agora, se o vizinho não quiser, e não há uma obrigatoriedade assim explícita, a Lúcia teria que muitas vezes arcar com todo o investimento. É, na realidade, o que o vizinho não quer é dividir. É que nem muro entre você e o vizinho. O racional e o bom senso, a gente divide, a proteção é para os dois, mas quando não acontece isso e você tem uma necessidade, a gente tem que bancar, não tem outra forma. É verdade. Adoro, dona Lúcia, tomara que a senhora tenha bom sucesso nisso aí, que o seu vizinho aceite e que logo, logo esse mundo esteja construído para evitar um desastre. Uma tragédia, alguma coisa. Nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer de conversar aqui com o doutor Santino. Muito obrigado, doutor Santino. Sempre aos ordens. Até a próxima, se Deus quiser. Nós estaremos de volta amanhã, às 18h30, com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, tratando de direito do trabalho. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até lá. Vamos lá. Tchau.